E aí, você aí, já pensou em trabalhar com vendas de relógios? Você sabia que relógio é um tipo de mercadoria altamente lucrativo e que você pode fazer desde uma renda extra até mesmo uma renda principal? Você compra relógios de 5, 7, 10, 12, 15, 18, 25, 30, 50, de todos os preços para você lucrar na sua cidade, infantil, feminino, masculino, então, uma infinidade de relógios. Então, fica comigo nesse vídeo, porque nós estamos num desafio de 30 dias, 30 vídeos queimando de mercadoria para você lucrar com venda e prosperar de uma vez por todas. Esse é o vídeo de número 24 e essa jornada toda aqui está fazendo muita gente prosperar comprando as mercadorias que eu estou indicando para que você possa, quem sabe também, se inspirar, fomentar no seu coração o desejo de prosperar com venda, tá legal? Porque se você é assim como eu, está sempre em busca do melhor preço, então, aqui, você está no canal, certo? Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está aqui comigo assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. Aqui é um canal de empreendedorismo onde eu pego na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria e com mercadorias lucrativas. Meus amigos, nesse vídeo de hoje aqui, eu quero falar com vocês de uma mercadoria extremamente poderosa, muito potente, para que você possa trabalhar com venda e prosperar muito. Tem várias pessoas que têm lojas pelo Brasil que começou a vender no relógio, tá? Porque, afinal de contas, é um excelente tipo de produto para começar do zero, até mesmo porque ele tem uma alta lucratividade, tem alta demanda, encanta as pessoas e, com toda certeza, você vai conseguir dar os seus primeiros passos, fazer venda, voltar para comprar mais, tornar a vender, voltar para comprar mais e, assim, você vai escalar o seu negócio a ponto de você ter uma loja, a ponto, quem sabe, de você ter uma distribuição. Lembrando que, nesse desafio de 30 dias, tem 30 tipos de mercadorias diferentes e cada uma ensina para a gente uma forma nova, um modelo de negócio diferente para poder trabalhar. E os relógios eu quero compartilhar com você porque há um conhecimento muito bacana por trás disso. Primeira coisa que você precisa saber é que, no Brasil, pelo menos até onde eu sei, não existe uma cidade que é polo de fabricação de relógio. Se você souber, coloca para mim aqui nos comentários, fala qual cidade no Brasil que você possa morar perto, que é a cidade polo de relógio. Quem sabe eu vou visitar para pegar ali todo o conhecimento e trazer a todos vocês. Mas, no entanto, só para você ter uma noção, os relógios, eles são fabricados fora do Brasil. Na sua maioria, na quantidade, eles são fabricados na China, na Tailândia, a Vietnã, talvez na Índia, em vários outros países que exportam para o Brasil. Estados Unidos também, que exportam para o Brasil. Mas, o fato é, é que o relógio você só vai conseguir comprar em distribuições, só vai comprar em grandes atacados. Porque muitas pessoas que vêm até o meu trabalho, até o meu privado, para descobrir fornecedores, porque hoje, graças a Deus, eu sou top 1 no Brasil em lista de fabricantes, lista de fornecedores, porque eu vou, pessoalmente, descobrir os fabricantes, descobrir os fornecedores, eu cadastro todo mundo e crio uma lista, aonde você, clicando no link aqui da descrição, você vai saber como adquirir as nossas listas de fornecedores de diversas mercadorias que eu vou, pessoalmente, cadastrar os fornecedores. Nesse contexto, quando eu vou cadastrar os fornecedores, eu vou sempre em cidade que é polo, cidade que fabrica. E, por esse motivo, vale a pena eu explicar para vocês todo esse contexto, porque se você quer ter acesso ao WhatsApp dos fabricantes e dos fornecedores de qualquer outro tipo de mercadoria, clica no link aqui da descrição que eu deixei aí embaixo, rola o vídeo para cima, clica no link, para você saber mais como adquirir as nossas listas de fornecedores, beleza? Porque uma coisa que você precisa saber a respeito dos relógios é que não existe aqui no Brasil, não que eu saiba, uma cidade que é polo, né? Onde vai ter várias fabriquetinhas para você comprar 30 relógios ali, 50 relógios lá, 100 relógios, não. Geralmente, o relógio, ele é importado, ele vem de fora. E, na maioria das vezes, você vai conseguir comprar em grandes distribuições. Por exemplo, Belo Horizonte vende relógio, Goiânia vende relógio, São Paulo vende relógio. Então, muitos relógios, assim, que você pode comprar no atacado, talvez numa distribuição próxima de você, vão estar saindo na maior parte de Goiânia e São Paulo, porque são dois grandes polos de importação da China. Então, consequentemente, você vai encontrar com os melhores preços e com melhores qualidades, né? No entanto, o que acontece? Quando você vai comprar relógio, cara, você não tem noção a variação de preço. Quanto é barato você comprar relógios para começar? Afinal de contas, tem de todos os preços, porque tem para todos os gostos e padrões de qualidade e de sofisticamento. Tem pessoas que gostam de relógio barato, relógio simples, talvez só para o dia a dia e troca de relógio toda semana, todo mês, que seja. Tem pessoas até que colecionam relógio, que compram com muita variedade. E tem pessoas que já gostam de um relógio sofisticado, aquela pessoa que só quer um ali, talvez até para a vida toda. Mas o fato é que ele consegue agradar criança, adolescente, jovem, senhor, senhora, homem, mulher, todo mundo gosta de comprar relógio para compor o seu visual e até mesmo é um acessório muito bacana para que as pessoas possam usar. No entanto, você consegue comprar dependendo do relógio, dependendo da marca, dependendo do modelo, você compra a partir de R$ 5,00, de R$ 7,00, de R$ 10,00, aqueles pequenininhos que só uma pulseirinha, e aí vai aumentando, vai tendo de R$ 12,00, de R$ 15,00. Aí tem relógio de R$ 17,00, R$ 17,50, de R$ 18,00, de R$ 20,00. Olha a quantidade de oportunidade que está aí, batendo na sua porta nesse momento. Tem relógios de R$ 20,00, de R$ 25,00, de R$ 30,00, R$ 35,00, tem de todos os preços. E também, para quem acha que só existe relógio nesse preço, não. Existe relógio mais sofisticado também, a R$ 100,00, R$ 110,00, R$ 120,00, para você poder vender de R$ 100,00 a R$ 400,00 de lucro. Cara, relógio é muito lucrativo, é tanto quanto calçado, por exemplo, que também dá muito lucro. Alguns tipos de peças de roupas também, compara ali porque dá muito lucro. Eletrônicos e importados em geral, também dá muito lucro, assim como relógio. E por isso, você comprando ele ali de R$ 25,00, de R$ 28,00, de R$ 30,00, R$ 35,00, você pode estar vendendo a R$ 80,00, a R$ 100,00, R$ 120,00, R$ 150,00, R$ 200,00. Não importa, o que faz você ter um bom preço, uma boa qualidade na sua cidade, é você escolher bem as peças e acertar o seu público-alvo. Porque, afinal de contas, a pessoa que quer comprar um relógio para colocar, ela pode comprar um relógio de acordo com o nível social, o status dela, ou até mesmo com a satisfação que ela achar nas suas peças. Por isso, vão poder comprar relógios a R$ 100,00, R$ 200,00. Tem gente que paga R$ 300,00 em relógio, tem gente que paga R$ 700,00 em relógio, R$ 800,00, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, tem relógio de R$ 50.000,00 no mercado. E é lógico que você vai precisar saber as mercadorias certas, as marcas que estão bombando, para que você possa faturar bastante. Porque, afinal de contas, tem relógio digital, tem relógio de ponteiro, tem relógio que você hoje conversa até pela internet, até atende telefone. Então, cada relógio vai ter seu preço, cada relógio vai ter sua avaliação, tá certo? Então, eu quero muito saber a sua opinião. O que você achou desse conteúdo faz sentido para você? Coloca para mim aqui nos comentários, porque eu vou adorar muito saber a sua opinião. Aproveita para também deixar o like, compartilhar esse vídeo com seu amigo, coloca lá no grupo de WhatsApp, para que mais pessoas também tenham conhecimento dessas informações. Porque os relógios é um tipo de mercadoria que é muito lucrativa, não tem data específica no ano para você vender, você pode vender durante o ano todo. Relógios, para você ter uma noção, você consegue agradar todas as idades, tá? Masculino, feminino, seja lá o que for. E você pode vender tanto no seu comércio, se você já tem uma loja de roupa, uma loja de esporte, uma loja de calçado, uma loja de eletrônicos, loja de variedade, você pode e deve colocar uma vitrine de relógio, um cantinho ali de relógio, porque, afinal de contas, não tem necessidade de você montar logo uma relogiaria, porque tem pessoas que já gostam de trabalhar com relógio e querem focar somente no relógio e montar, obviamente, uma relogiaria. E está tudo bem. Mas se você tem um outro comércio qualquer, pensa com carinho, pensa com jeitinho, que cabe, cabe um pouquinho ali, cabe você colocar um estante, cabe colocar uma vitrine, uma paredezinha ali com 30, com 50 relógios. E o mais legal é que, às vezes, dependendo dos modelos que você quiser, você não precisa investir tanto. Às vezes, você não precisa investir mil, dois mil, três mil, claro que vai fazer todo sentido, mas com 500 reais, 800 reais, você já dá uma sacolada muito boa de relógio para você poder, com tudo, já começar, já dar o seu start, já dar o seu primeiro passo em trabalhar com vendas lucrativas. E depois, no decorrer da caminhada, você comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, fazendo o seu negócio crescer, vai colocando, vai inserindo mais mercadoria para dar fluxo ao seu negócio, para dar gás e para fazer com que você tenha um mix de mercadoria cada vez mais atrativo para o seu cliente. Está certo? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca para mim aqui um comentário o que você achou a cada um de vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo. Deixa para mim aqui que eu cheguei no final. Quero saber a sua opinião. E continue assistindo os outros vídeos da série, porque tem cada vídeo um melhor com o outro, uma mercadoria mais interessante para inspirar você a prosperar com vendas em 30 dias. Está legal? Vou ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais arroba em busca do melhor preço porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho